Se entregou por amor Numa cruz me salvou Perfeito amor me resgatou Liberdade encontro em Ti Graça que me alcançou Minha esperança está em Ti Meu Jesus, meu Redentor Infinito amor Como não me entregar Como não me abandonar Infinito amor Infinito amor Impossível descrever O Teu grande amor por mim Se entregou por amor Numa cruz me salvou Perfeito amor me resgatou Liberdade encontro em Ti Graça que me alcançou Minha esperança está em Ti Meu Jesus, meu Redentor Infinito amor Infinito amor Infinito amor Como não me entregar Como não me abandonar Infinito amor Infinito amor Impossível descrever Impossível descrever O Teu grande amor por mim Teu amor Não tem fim 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 Teu amor Teu amor Não tem fim Infinito amor Infinito amor Como não me entregar Como não me entregar Como não me abandonar Infinito amor Infinito amor Infinito amor Impossível descrever O Teu grande amor por mim Infinito amor Infinito amor Infinito amor Como não me entregar Como não me entregar Como não me abandonar Infinito amor Infinito amor Infinito amor Impossível descrever O Teu grande amor por mim Infinito amor Infinito amor Infinito amor